Não falei não. Vamos tomar um vinho tinto? Vamos. Quer? Por favor. Vou chamar o sommelier. A gente vai querer esse vinho tinto aqui, italiano. Montepuntiano da Bruxelles. Montepuntiano da Bruxelles. É um preverbo de um nacional. Um pequeno, um nacional. Deixa esse mesmo. Montepuntiano da Bruxelles. É um vinho tinto. Esse aqui é o Montepuntiano da Bruxelles. O senhor pode repetir, por favor? Isso aqui, 12,06. O nome é do vinho. Montepuntiano da Bruxelles. Montepuntiano da Bruxelles. O senhor quer fazer o pedido? Algum problema com o cuveto? Com o cuveto, tudo bem. Os dois senhores estão rindo porque eu pedi um Montepuntiano da Bruxelles. O dale, oi, oi, oi... Alguém... Não, 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 não.